Música Agnaldo Timóteo ficou famoso por ter uma das vozes mais bonitas do país. Do interior de Minas Gerais, Timóteo começou sua carreira bastante jovem. Suas apresentações em circos da região eram marcadas pela potência de sua voz na época. O artista nasceu na cidade de Caratinga, Minas Gerais, em 1936. Ele já gostava de cantar desde criança, mas depois que ele se encontrou com a cantora Ângela Maria, a sua vida mudou. Desde menino, Agnaldo Timóteo já era fã de Ângela. Que virou sua fada madrinha, depois de ouvi-lo cantar pela primeira vez. Agnaldo Timóteo estava morando em Belo Horizonte na época. Cidade para onde se mudou no intuito de se tornar famoso. O artista fazia várias apresentações, além de participar de entrevistas em programas de rádio da capital mineira, onde ficou conhecido como Calbi Mineiro, por ter uma voz semelhante à de Calbi Peixoto. Agnaldo Timóteo se apresentou na abertura de um show de Ângela Maria em uma ocasião. Encantada com sua voz, a cantora o aconselhou a se mudar para a capital do Rio de Janeiro, onde o artista teria mais chances de fazer sucesso na música. Ele começou como motorista de Ângela Maria, até conseguir gravar seu primeiro disco. Após cinco anos de espera, em 1965, Agnaldo Timóteo assinou um contrato com a gravadora Odeon. A partir de então, o artista conseguiu emplacar vários sucessos, como os Verdes Campos da Minha Terra, Aline, a Casa da Irene e muitos outros. O cantor vendeu milhões de discos ao longo de sua carreira, além de ter ganhado muitos prêmios. Agnaldo Timóteo, infelizmente, faleceu no sábado, dia 3 de abril de 2021, aos 84 anos, devido a complicações da Covid-19. Desde o dia 17 de março deste ano, o cantor estava internado e precisou ser entubado no dia 27, por causa do agravamento de seu quadro clínico, e acabou não resistindo. Os especialistas acreditam que ele contraiu a doença entre a primeira e a segunda dose da vacina. Muito reservado sobre sua vida pessoal, Agnaldo Timóteo raramente falava sobre o assunto. Ele comentou que foi casado duas vezes numa entrevista para a Record TV. Vatuzi, uma vedete brasileira, foi sua primeira esposa nos anos 70. Ele contou em uma entrevista que teve uma única filha biológica, que infelizmente acabou falecendo ainda criança. Ele diz que sua relação com a filha lhe causava muito arrependimento. Ele não registrou a menina em seu nome. A criança se chamava Elizabeth. Para minha filha, eu fui um canalha. Minha mãe criava, eu dava apoio financeiro, mas não dei apoio moral. Afirmou ele chorando. Porém, Agnaldo Timóteo tinha quatro filhos adotivos. Márcio, Marcelo, Cícero e Kate Evelyn, que foi adotada ainda bebê. Além de cantor, Agnaldo Timóteo também era político, sendo deputado federal e vereador pelo Rio de Janeiro. Em São Paulo, o artista foi vereador por dois mandatos. Em maio de 2019, Timóteo sofreu um AVC e precisou ser internado e foi curado por um milagre. Depois disso, ele voltou aos palcos e fez algumas apresentações. Ele estava morando na Barra da Tijuca nos últimos tempos, na companhia dos filhos adotivos. Tijuca nos últimos tempos, Tijuca nos últimos tempos,